Meus queridos, quinto, quinto, hoje é quinta-feira aqui no Japão, saí do trabalho uma hora, resolvi passar aqui na obra do meu amigo baiano e vamos ver aqui como é que tá ficando a situação, se liga. Rapaz, guinche tá tendo, os japas tão preparando, deixa eu trancar o jime aqui. Pera aí, deixa eu trancar o jime ali que a minha carteira ficou aqui dentro né papai. É Japão, mas eu não vou vacilar não, porque você tá ligado que é assim que funciona. Tranquei aqui, depois que roubaram o meu macaco lá de casa, eu não vacilo mais. É o seguinte, vamos ver como é que tá ficando a obra aqui ó, caminhão, guinche. Vamos ver como é que tá ficando ó meu querido, como é que você tá? Ah, a gente veio aqui visitar você, a obra aí né, ver a nossa obra como é que tá em andamento. Eu achei que já tava pronta já, não, os caras tavam dormindo. Tava descansando, acambada? É, olha que é um buraco. Ah, aqui é a base né. Você contratou uma empresa já pra fazer essa parte? Não, é a mesma empresa. É a mesma empresa? É a mesma. Ah, entendi. Ah, tem um, cada um faz uma parte? É, cada um faz uma parte. Entendi. Ali, onde eles estão medindo ali, é a altura que vai ser? Vai ser 10 centímetros a parte. Ah, entendi. Lá vai ter uma porta né? É, vai ter uma porta, só pra passar pra fora. Caramba, sua casa é muito bonita mesmo, você tá de parabéns. Ó, o cara, o cara falou que era um preto e é preto mesmo né? É, 100% preto. Ei, meus queridos, se liga. Os caras tão descarregando aqui ó, com o caminhão. Os japas tão trampando. Nossa, eles arrancaram as pedrinhas tudo aqui do meio ó. Entendi. Vai colocar tudo no tubinho. Ó, aqui no meio, aqui onde eles abriram aqui, vai ser tudo aquele tijolinho agora? Não, ah, é aquele tijolinho. É né? Dá certinho a largura? Dá. Sapeco, ó, da minha casa que eu comprar nova, vai ser assim também. Um dia eu quero chegar no seu padrão, entendeu? Um dia nós chega lá. Como é que ficou lá o fundo lá, tá? Zero bala? Aqui vai ficar uma coluna. Olha como é os negócios de obra assim. Começa a surpresa né? A coluna era pra ser aqui. Aí na hora que os caras estavam tirando o marco, as coisas, aí pum, apareceu, surpresa. É sempre assim mesmo. A gente vai mudar pra cá. Aí eles deram a opção de ficar aqui né? Só que ia ter que quebrar um pedacinho, tipo assim, eu acho que ia ficar feio, tá ligando? O bagulho tem aqui a coluna aqui. Aí eu falei, não, mano. Aí eu dei a opção de colocar aqui. Aí eles falaram tudo de boa. Que dava né? Aí vai colocar aqui e essa plantinha é um puxão um pouquinho pra frente, se eu ver. Essa plantinha já veio na casa? Já, as outras também veio, aquelas lá que você viu né? Oi, porque a caixa de correr ali que é código, que é assim? Não, essa aqui é a caixa de correr ali, acho que fala cura box né? O que é isso? É tipo assim, quando o Amazon, o Curoneco chega, não tem ninguém em casa, entendeu? Deixa ali? Na hora de fazer o pedido eu coloco a opção que eu quero, aí eles colocam ali dentro. Não, mas esse aí já vem na casa ou você que põe? Já vem. Caramba, né? Aí tá trancado né? Eles abrem, colocam a comida aqui dentro. Mas como é que eles abrem? Não, eu tenho que deixar aberto né? Porque como eu não fiz comida nenhuma, eu deixei trancado. Aí eles põem o papel e apertam o botão, aí tem um encanto aqui dentro. Aí carimbo o papel. Aí eles trancam e vão embora. Aí quando eu chegar, eu abro e pego a comida que tá aqui dentro. Ó, legal isso aí mano. Fica deixando aqui na porta né? Só que aí eu tenho que na hora de finalizar o pedido, eu tenho que deixar falar que pode ficar aqui né? Não, pode ficar na porta. É, a obra tá até bonito mesmo a cor hein? Pretão aqui ó. Top demais. Top, top véi. Isso aí é louco. Meus queridos, eu tô aqui dentro da casa do Baiano. A gente veio ver a parte que foi feita aquele dia. Desculpa aí, mas a... Persiana, como é que chama isso aí? Ah, persiana, veneziana. Ó lá, elétrico o negócio rapaz. Minha nossa. Ô, não faz nem barulho. Ficou bonito hein? Ô, olha quem tá aqui. Ei Nina. Olha lá Nina. Nina. Nossa, tá grande mano. Tá. Caraca. Você tá brava Nina, fala aqui. Aí. Tá brava mano. Olha a mãe, o papai filha. Ei Nina. Ei. Caraca, você tá brava mesmo. É, ela agora não gostou do meu estranho não. Não, tá com ciúme na minha casa aí ó. Vai lá, vai lá. Ei, ei. Tem titio? Tem titio, pô. É. Nina. Nossa, cresceu demais mano. Cresceu né. Olha lá, ela vai lá e vem pro lado do papai. Aqui já tá finalizado, Baiano? Já né? Já tá bom. Ficou top né. Aí Nina, arrumar um lugar pra você brincar. Aqui Nina. Ó. Ó aqui. Puxou né. Uma piazinha aqui ó. Abriu aí. Ah papai. Top. Você vai pôr plantinha? Eu vou pôr. Ué, você saiu? Ela saiu mano. Eu vou pôr. Uma bom coisa aqui. Essa daqui dá pra engatar na piqueira não. Ela já vem pra engate. Hum, entendi. Ó, acabamento dos caras top aqui nos cantos hein. Você é que tinha né, você viu? Hum. Legal essa parada né. Ó, aqui fecha elétrico rapaz. Isso aí tá de brinco. A tua janela lá também deve ser tudo lá em cima. Tá bom. Desculpa aí, outro nível né pai. Outro nível Nina. Titio já vai embora tá? Tá? Né Nina? É? Não, top demais. Ei Nina, não morde não titio, senão eu não volto. Vicky. Nina, peraí que tem. Ah, ah. Deixa eu ir lá. Os malos estão na obra aqui ó. Vamos cortar ali a parada agora. Vai ter a serra pra arriba. Se der merda, não é corte. Se der merda, não é corte. Ele furou aqui, colocou aquilo ali só pra poder erguer? Não é? Não é? Não é? Não é? Pai do céu. Ó, o cara tremeu, né? Ó, cuidado cara, meter no papelão pra não riscar a peça. Se eu chego e pego a peça arriscada, meu Deus do céu, acaba o tesão na hora. Não, não. Você tá louco? Eu até choro. Não dá. Já fala pra ele, leva embora. Não, os caras fazem atenção muito que bicho é muito chato com o bagulho, mas não pode ter risco. É ou não é? Paga no caro, pô. Você quer um bagulho zero. Ó, ó. Olha lá. Top demais. Você tá doido. Os caras manjam, né papai? Aqui ó. Colocando o peso. Já preparando ali tudo. Fachada da casa vai ficar louca, hein? Essa cor preta, eu nem sabia que tinha preto, o meu é dourado. Preto ficou top, mas também combinou mais, porque a casa é preta, né? Ficou muito, muito top mesmo. Não, não sei não, hein? Capaz dos caras que colocassem quatro hoje. Olha, vai três aqui, né? Uma, duas, três. Minha é quatro só, hein? Ah, mas é porque o seu vai ser usado em cima, pô. É isso aí. É, a minha não. Ah, a minha só tem quatro pilares, eu falo. Não tem a do meio. Ah, mas também é a largura, né? Não, a largura é igual, pô. Não, tipo assim, as posições, mesmo que eu não fosse usar em cima, dá até lá, entendeu? Então, tipo assim, eles falaram que tinha que ser três, né? Ah, o meu é mais estreito um pouco. Ia ser três fina. Essa é de três centímetros. Aí, se fosse, não fosse ter nada em cima, ia ser três também, só que de dez centímetros. Caramba. Aí, meus queridos, aqui no Japão é assim que funciona. O vizinho aqui vai ficar enciumado. É japa que aqui tem, né? É japa? Não. O vizinho é japa, não? É... Caramba, escartei uma porra também, não sou uma casona braba igual a sua. Quase igual, né? É. É um pouquinho diferente, pouca coisa, um pouquinho menor, um pouquinho é coisa. Top demais, meus queridos. É o seguinte, semana que vem, o sábado, hoje é quinta, eu venho aqui ver como é que tá o teado montado da nossa obra, pra poder subir lá em cima só semana que vem, fim do mês. Pra poder entrar mesmo, só dia trinta, trinta e um. Porque vai dar pra entrar por dentro da casa, vai ter acesso ao deck em cima, né? É, pra mim, né? Uhum. Vai ser louco, quer? Vai ficar top mesmo. Chateou, né, pai? Gerente da G-Style, não é fraco não. Parti embora ali, ó, agora vamos pegar o brabo. O brabo é tá brabo, hein? Esse tá brabo, minha nossa. O brabo é tá brabo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri